A simpatia desse baiano transcendia as páginas de sua obra. O escritor João Ubaldo Ribeiro era um homem apaixonado pelo povo do seu país. Imortalizado pela Academia Brasileira de Letras, o autor de Viva o Povo Brasileiro tinha capacidade de trafegar entre o popular e o erudito com extrema facilidade. Direto da década de 90, reapresentamos o programa Contraponto, com a jornalista Leda Nagli intermediando um descontraído bate-papo entre João Ubaldo, a roteirista Maria Carmen Barbosa e o escritor Luiz Carlos Maciel. Afinal, aqui se existe memória, a fita roda. É bom ser imortal? Você esperava um dia ser imortal? Eu não me acostumei direito, não. Ainda estou me habituando à condição imortal, ainda tenho que aprender algumas coisas e tal. Mas é bom, sim, é bom. É. Eu gosto de ter entrado para a Academia. Na hora em que eu aceitei me candidatar, eu me conformei às regras da instituição que eu mesmo não entendia direito e entrei para ganhar. Quer dizer, entrei para ganhar, não no sentido que eu sou algum zico que ia lá fazer um estrago na defesa adversária, mas entrei com vontade de ganhar. E gosto da ideia de estar na Academia. E provavelmente mudará as regras da Academia um dia. Eu não sei. Antes disso, você pensava em entrar para a Academia, quero dizer... Não, vagamente. Vagamente. Porque a Academia é uma coisa engraçada. Eu tive minha fase juvenil, como todos nós temos, de não... De ficar... Se bem que eu nunca tenha ridicularizado realmente a Academia. Eu nunca tive essa raiva da Academia que alguns de nossos contemporâneos tiveram. Mas já esnubei muito a Academia, achando que era uma coisa de coroas, uma coisa boba e tal. Mas agora você é coroa também. Mas não só agora sou coroa. É como vários amigos meus começaram a entrar para a Academia e eu comecei a fazer vários amigos que já estavam na Academia. E eu não tenho razão para... Uma das razões engraçadas que eu até agora não pude avaliar com precisão, mas que são curiosas, é o fato de ter havido esse assaiamento que eu achei fora do comum, assim, anormal, pelo fato de eu ter entrado para a Academia. Se a Academia não tivesse uma importância para os brasileiros em geral, para o conceito coletivo nacional ou qualquer coisa, ninguém estaria me perguntando, como a Lenda acabou de me perguntar, e como já me perguntaram dezenas de vezes, a Academia virou um tema de debates. Não será porque você é escritor? É possível. Mas se a Academia não tivesse algum significado no que eu estava chamando, talvez irresponsavelmente, de conceito coletivo brasileiro, se não tivesse alguma importância, as pessoas não estavam me perguntando tanto sobre a Academia, nem eu passando pelas ruas do Leblon, e as pessoas apertando minha mão como hoje, mesmo, toda hora, e fico acadêmico e voltando. Eu não sei, não sei, não sei como é que isso se origina, mas eu acho que o Brasil tem direito à sua Academia de Letras, que é uma instituição que vai ficar centenária. é uma das poucas tradições que nós temos e que perduram, e que alguma coisa há de significar para nós. Eu não conheço bem o João Baldo, mas ele passa uma imagem para a gente, muito simpático, muito agradável. Então, será que é isso? Porque um escritor não é, a princípio, popular, não é? Ou é, assim, das pessoas não haviam falado? Eu acho que sim, eu acho que existe muita... Quer dizer, eu sempre brinco, digo assim, que eu não tenho cara de escritor, porque as pessoas aprendem que o escritor tem aquela cara... A gente se esquece que José de Alencar morreu com cinquenta e poucos anos, que o próprio Hemingway morreu com cinquenta e poucos anos, aquela cara de papa, não sei, aquela barba branca, ele tinha cinquenta e quatro, cinquenta e cinco anos, quando deu um tiro na boca. Mas as pessoas têm uma certa visão solene, ainda mais na nossa cultura, que é solene, a nossa cultura portuguesa, imbérica, é um pouco solene, é um pouco dada a formalidades e tudo. Mas eu nunca tive cara de escritor, talvez seja um pouco isso, como é que o sujeito que anda de chinelo, de sandália hamaiana, e pode ser o imortal de bermuda. Eu acho que é taparica um pouco, aquela coisa de... É, é... Aquele jeito de viver ali no povo. Eu sou apenas um escritor... Olha, o João Baldo é um escritor popular, além de ser uma pessoa popular, ele é um escritor popular. Eu vim para cá para essa entrevista de táxi, eu vim do Leblon de táxi, e o motorista de táxi ficou curioso para saber o que é que eu vim a fazer na TVE. Aí eu disse assim, ah, eu vou um programa para uma entrevista de um escritor que agora entrou para a Academia de Letras, a Academia Brasileira de Letras. Aí ele chegou e disse assim, quem? Que escritor? Eu disse, João Baldo Ribeiro. Eu disse, viva o povo brasileiro, muito bom escritor. Você não está inventando isso, não é? Você não está vendo? Que engraçado é essa. O motorista do táxi conhece o João Baldo e conhece, viva o povo brasileiro. O João pega todas as idades, porque meu filho, por exemplo, que é adolescente, ele adora o Sorriso do Lagarto, ele lê, relê, cita, e diz que só vê você fazendo aquilo. Tudo ele... O João Baldo está falando isso, não é? Quer dizer, é uma coisa que vai em todas as idades. Isso é bom. Eu, na verdade, acho que esse carinho do povo brasileiro com o João Baldo é uma retribuição ao carinho que o João Baldo revela na sua literatura pelo povo brasileiro. Eu acho que essa é uma coisa que não precisa ser conceituada, não deve... É uma coisa de sensibilidade, porque os personagens do João Baldo são personagens do povo brasileiro, e você sente, lendo os livros dele, que ele ama esse povo. Então, é natural que esse povo retribua esse amor. Oh, meu cumpadre, eu achei tão arrumadinha essa explicação, assim. Eu gosto de ver tanto, não sei mais, mas eu acho... Eu sou articulado. Eu lhe fico claro. Eu sei, eu sei, eu sei. É um programa de revelações. E João Baldo sempre é essa pessoa, assim, sorridente, alegre, feliz com a vida, engraçada. Igualzinho. Igualzinho. É, João, você leva a vida bem. A vida te trata bem, você trata bem. Eu estava querendo, eu estava esperando a oportunidade. Quando o João Baldo falou do Grêmio Estudantil e tudo, eu estava pensando, assim, no nosso passado, porque nesses 30 anos ou mais que nós nos encontramos, eu tive a oportunidade de ter uma participação política junto com o João Baldo. Eu me lembro que na Bahia, na Bahia, antes de 1964, nós contribuímos com textos para o Centro Popular de Cultura Baiano. E me lembro particularmente de um sketch produzido pelo João Baldo, que foi censurado pelo próprio CPC. O próprio CPC não montou esse texto, porque censurou. Como é que era esse texto? Chamava-se Gorilada. É verdade, então, que é verdade. E tinha uma música no sketch, eu não me lembro bem como é que era o sketch. Eu não me lembro da música, não, mas a Gorilada foi censurada, que achavam que iam jogar, iam atacar a bazuca. O CPC no dia seguinte. E tinha uma música que você cantava que era assim, dizia assim, não vai ser mole, não vai ser mole, não... Ah, isso foi um coral que eu quis reger com o Madrigal do Universidade Federal da Bahia. Não quero mesmo, João Baldo. Não vai ser mole, 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 não. Não, não é, você dizia... Não, eu dizia assim na letra, mesmo que o brado de piranga colhe, os outros não colarão. É, a gente é... Chegamos a ensaiar as moças, colaborarmos, as moças do Madrigal, a gente era umas meninas militantes... Então está indo ao ar pela primeira vez? Sim, isso é uma revelação inédita. Não, quase, a gente... Nunca mais se falou nessa... Nunca mais teve coragem de falar nessa... É, porque tinha o grito de piranga, era um coral épico, não era uma coisa assim... É, quando eu conheci o João Baldo na Bahia, ele estava escrevendo um romance, que foi o primeiro romance publicado dele. Esse romance foi publicado logo em seguida com o título A Semana da Pátria. Mas eu sabia que o título não era esse, o título original era Setembro Não Tem Sentido. E ele foi reeditado agora com esse título, né? E eu gostaria que o João Baldo contasse um pouco a história desse livro. É, você ouviu o título original, na verdade... Não, foi o contrário, eu troquei. Ah, desculpa. Era a Semana da Pátria. Era a Semana da Pátria e foi publicado com o Setembro Não Tem Sentido. Eu troquei as bolas, bolei as trocas. E agora foi republicado... Como a Semana da Pátria. A Semana da Pátria. Então vamos ao Semana da Pátria. É, foi o meu primeiro livro, eu tinha uns vinte e poucos anos quando escrevi, ele saiu em 68, eu já tinha 27, mas eu escrevi muitos anos antes. E era um livro, é engraçado porque os livros, vou dizer uma coisa original, os livros são como filhos, você não gosta de ter distinções entre eles. Mas eu, na reedição que foi feita agora do Setembro Não Tem Sentido, Pela Nova Fronteira, ele teve, acho que, ele foi publicado com a editora já extinta, a Zé Álvaro, a editora. Eu não sei se ele teve outra edição, mas saiu depois como o Setembro Não Tem Sentido, Pela Nova Fronteira, que me mandou os originais para a revisão e eu, e é um livro pequenininho, mas eu levei meses para fazer a revisão, porque eu não suportava ler aquilo, não suportava, eu achava uma coisa. E até hoje não olho muito para o meu livro, não. Glauber, de vez em quando me consolava, dizia, é muito bom, é muito bom, mas eu nunca me acostumei de novo ao livro. Mas comecei com esse mesmo, com planos de mudar a face da terra com minha façanha literária. E qual é o livro que você mais gosta, de todas que você já fez? Não, eu não tenho realmente preferência, não depende. Mas vamos que você olhe assim com melhores olhos do que o Semana da Parte. Pô, eu acho que pelo puro volume e pelo tour de fós, que aquilo representa, o vivo povo brasileiro deve ter um certo destaque dessa obra. Mas eu não tenho preferência, não, não tenho não, não tenho mesmo. No próximo bloco, João Ubaldo relembra a convivência com Glauber Rocha e revela como se dá o seu processo de escrita. Até já! O escritor João Ubaldo Ribeiro teve algumas de suas obras adaptadas para televisão, cinema e teatro. É autor de romances como O Sargento Getúlio, O Sorriso do Lagarto e A Casa dos Budas de Tosos. João foi ganhador do Prêmio Camões, a maior premiação para autores de língua portuguesa. Você está revendo o programa Contraponto, exibido pela TV Educativa do Rio nos anos 90. Aqui, se existe memória, a fita roda. Agora, naquela época que você fez a Semana da Pátria, não tem sentido a Semana da Pátria, e que nós nos encontrávamos lá na Bahia com o Glauber. Então, nós tínhamos uma visão, assim, do que deveria ser o futuro do Brasil. Deus! Nós antecipávamos um futuro, vamos dizer assim, no mínimo, brilhante para o Brasil. O Brasil, você já imaginou naquela época, nós pensássemos agora, como que nós íamos pensar, como o Brasil estaria agora, estaria no mínimo no primeiro mundo, se não fosse o líder mundial em todos os aspectos, principalmente o cultural e tudo. A gente tinha essa visão, né? Tinha, tinha. A nossa geração achava que o Brasil ia ser... E era inevitável. Era inevitável, mas era inevitável. Era parte do curso da história, o Brasil. É verdade. É verdade. Você está querendo me perguntar isso? Não, estou querendo saber como é que você se sente hoje em relação a isso. O que deu errado? O que deu errado? Já que essa antecipação parece que não se concretizou. Bom, nós tínhamos uma certa contaminação, assim, na nossa maneira de pensar, que às vezes me parece hoje, é fácil falar, é assim, em retrospecto. Porque nós éramos, acho eu, excessivamente nacionalistas nessa época. Hoje eu não sou mais. Eu não acho que tem povo melhor do que nenhum outro povo e não sou. Eu continuo a ser, digamos, para usar a expressão bastante fora da moda, a ser um patriota. Eu me ligo à minha tribo ainda. Eu gosto daqui. E gosto porque é uma questão de sobrevivência até psicológica, de ter minha identidade, de ter uma associação de sentimentos com meus conterrâneos e com patriotas. Mas hoje eu já não sou aquilo que eu era, assim, o que nós éramos. Nem você, que eu sei também. Nós não somos mais nacionalistas do que éramos, né? Nós discutimos questões hoje meio ridículas, como a existência da burguesia nacional. Você se lembra quanto se gastou de papel para escrever sobre isso? Uma burguesia nacional, o que contradizia as teses que a gente lia. Porque a gente fez uma força muito grande. Você também, para ser comunista, não conseguimos. Eu e o Marcel fizemos uma força enorme para ser comunista. Marcel chegou, porque ele é formado em filosofia e é um homem talentoso, estudioso. E ele argumentava muito melhor do que eu sobre essas coisas e sempre fui meio, assim, trêfego em relação a esses assuntos. Mas a gente queria ser muito marxista. Você se lembra? Você se lembra? Eu, outro dia, cheguei em casa e estava algum amigo meu, que eu não me lembro quem era agora, e eu fui pegar uma edição do Capital, que eu comprei clandestinamente, na Bahia, na mão do livreiro amigo meu, e era uma edição espanhola do Capital, desta grossura. E eu fui mostrar a ele que eu encarei quase todo aquele livro com análise econômica e tudo, tudo anotadinho. E nós fizemos muita força para que isso acontecesse. Você nasceu escritor, você já veio, já tinha isso na cabeça, você foi formando isso. Como é que é isso? Não, mas eu grangeio algum consolo, porque eu nunca soube fazer coisa nenhuma. Eu sempre fui péssimo, nunca consegui, eu consegui ir na Bahia, empinar uma raia, ou seja, não sei como é que se fala aquilo aqui, eu chamo a pipa. A pipa, o papagaio. É, o papagaio, mas nunca acertei. Bola de gude, nunca joguei bem. Era um zagueiro de uma grossura, era um Júlio Baiano miope grossíssimo, assim, enfim, era péssimo e tudo. E artisticamente. Agora, eu posso testemunhar uma coisa. Ator. Desde a juventude, pelo menos quando eu conheci o João Baldo, ele tinha paixão pela máquina de escrever. Ele adorava máquina de escrever e laudas de papel em branco. Então, nós escrevíamos coisas juntos, como esses skets lá para o CPC, ou bobagem também, nós fazíamos uns artigos para os suplementos literários da Bahia, fazíamos uns artigos a quatro mãos, às vezes seis mãos com Glauber, cada um escrevia um pedaço. Mas o João Baldo, quando chegava na máquina, não queria mais largar. Não, gente, assim, sai o João Baldo, tinha que tocar o João Baldo a força da máquina porque ele queria escrever na máquina. Isso é verdade. E qualquer coisa que tinha que escrever o João Baldo já corria para a máquina, porque escrever na máquina era com ele. E nós escrevemos o roteiro juntos, eu não deixei você chegar perto da máquina. Você lembra o roteiro lógico? É, dizemos juntos, mas o João Baldo diz assim, não, a parte da máquina... A parte da máquina é com ele. Mas eu escrevi é com ele. E papel em branco, ele sempre adorou também. Ele me mostrava com orgulho as pilhas, porque ele trazia, ele trabalhava em jornal, e trazia então laudas do jornal. Então pilhas e pilhas, então aquelas pilhas acumulavam. Então ele estava escrevendo o romance A Semana da Pátria. E ele dizia assim, eu não posso escrever nenhuma linha se a pilha de papel em branco não estiver nessa altura. Se estivesse nessa altura ele achava pouco papel, não dava para escrever? É, eu tive isso. Não podia. Desperdício papel, uma coisa horrível. Até hoje. Até hoje. Não, eu escrevi no computador, mas eu mando imprimir. E depois rasgo tudo. Como é que se dá esse processo seu de escrever? Ah, sei lá. Você tem hora do dia certa, uma maneira certa, um ritualzinho, um ritualzão, como é que é? Não, quando eu estou escrevendo eu faço questão de... Eu já contei isso tantas vezes. Não, mas não contou para mim. Eu sei, querida, mas não é porque eu ficasse com vergonha de alguma pessoa que já me disse. Ele só vive dizendo isso. Eu acordo muito cedo, coisa que está mudando aqui no Rio, mas ainda continua a ser meu padrão de conduto. Eu acordo de madrugada, quatro e meia, cinco horas. E aí, quando eu estou escrevendo um romance, eu faço questão de escrever pelo menos três páginas por dia. Três páginas significam três laudas de 60 batidas e 25 linhas que eu faço todo dia. Mas, geralmente, eu escrevo mais do que isso e jogo o resto fora. O que o autor do povo brasileiro acha das mazelas do povo brasileiro? Isso é uma pergunta tão complicada, porque se eu soubesse, eu não era a mesma pessoa. Ninguém sabe o que é o famoso enigma brasileiro. Nós somos, é uma coisa triste verificar que nós somos provavelmente o país mais bem dotado do mundo, talvez, um país com unidade cultural, apesar de essas certas brechas nisso, mas de uma homogeneidade e de uma unidade cultural tão gigantesca, um país tão rico, e, no entanto, não damos certo. Agora, eu não sei explicar você, não, Leda. Mas você acha que um dia a gente vai dar certo? Eu acho que é impossível você viver sem esperança, porque, se você não tiver esperança, você não pode criar um filho, você não pode dormir esperando acordar no dia seguinte. Nós temos que ter alguma forma de esperança. E eu tenho. Agora, se você me pergunta se é racional e se eu posso fundamentar essa esperança, eu não sei. Porque a gente toma um susto a cada dia. E uma pessoa sensível não pode ler jornal no Brasil, porque você lê jornal, entra em força. Depressão profunda. É. Às vezes me acontece, às vezes eu digo, nunca mais compro jornal, eu não vou ler essa porcaria. Eu tive uma coisa que é, particularmente para o nordestino, criada em Sergipe, eu não sou sergipano, mas sou meio sergipano, porque fui criado lá até os 11 anos, 12 anos de idade. E teve um dia em que eu tive uma crise de choro lendo jornal, eu tive uma crise de choro sozinho, em cima da minha sala, lendo jornal, eu tive uma crise de choro. Tinha uma criança que tinha sido morta num famoso ritual satânico, sobre o qual quiseram até me entrevistar, uma coisa louca isso. Teve uma moça, uma repórter, que quis me entrevistar à força sobre esse fenômeno, como se, por exemplo, eu ser baiano, entendesse de rituais satânicos, como se o candomblé quiser dizer uma coisa de satânico. Eu disse, mas o candomblé não tem nada de satânico, não existe nem diabo na mitologia negra, afro-brasileira, pelo menos baiana, porque eu saiba, de satânico, de sacrifício de criança, nem de coisa de ouro, mas quiseram me entrevistar sobre isso. Inclusive, criou-se até um caso, porque eu me recusei a falar, eu digo, eu não posso falar sobre isso, não sei nada de ritual satânico, nem de coisa de ouro desse tipo. Mas, enfim, isso aí já é uma coisa paralela que eu estava falando. Mas, às vezes, eu leio o jornal e fico numa crise de depressão. Mas, eu ainda acredito, não é possível não acreditar. Se você não tiver realmente, se você não tiver esperança, não é possível sobreviver. Então, eu tenho. Agora, não me pergunte em que base, em que eu fundamento isso, porque eu não sei dizer a você. Só sei que eu tenho. E como escritor, no papel do escritor, digamos assim? Você acha que tem um papel definido? O escritor só pode é escrever e olhe lá. Porque as esperanças que nós tínhamos quando éramos jovens de mudar o mundo, revolucionar o mundo, através do nosso livro, são esperanças vãs, fúteis e bobas. Nós apenas contribuímos, porque toda arte é uma forma de conhecimento. É uma maneira de ver, aprender o mundo. Não estou dizendo nenhuma novidade, mas as pessoas, às vezes, se esquecem. Elas dizem, às vezes, eu recebo até cartas. Eu gosto muito quando o senhor escreve artigos, mas não leio nada do que o senhor escreve sobre ficção, porque eu só leio a realidade. Como se houvesse uma realidade que pudesse ser descrita, como se a realidade não fosse sempre filtrada pela subjetividade de quem a observa. E eu acho que a arte é uma forma de conhecimento. Mas eu tenho a mais absoluta modéstia quanto a esse papel. Não só a modéstia individual, porque não me acho melhor do que ninguém, como a modéstia coletiva, porque não acho o escritor melhor do que ninguém. Apenas os escritores desempenham um papel que até talvez se prejudique se for excessivamente questionado, que é o papel de contribuir como os pintores contribuem, como os que dançam contribuem, como os que cantam contribuem, como os que tocam música contribuem. É, ou seja, uma forma de conhecimento do mundo. E é a única coisa que eu sei fazer, é a única contribuição que eu posso prestar a meu semelhante imediato, meu compatriota, meu conterrâneo, meu concidadão. É a única coisa que eu posso fazer e é a única coisa que eu tento fazer. E já há muito tempo abdiquei da arrogância de querer mudar o mundo, de querer revolucionar o mundo. Eu quero apenas aprender um pouco e talvez levar alguém comigo numa espécie de co-aprendizado. Só isso que eu quero. E aí 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 E aí